e aí tudo bem com vocês estou aqui em liberdade e eu vou provar uma comida japonês não sei se a comida é muito bom ou não mas estou com fome então vamos lá e ver se a comida é bom ou não esse é tom katsu kare é carne suína porco empanada acompanhada de kare raisu é um tipo um um curry japonês diferente do que é curry de índia veio com três molhos tom katsu sauce o molho de tocasio joia você você já sabe e esse é pimenta a fraga não é a fã que eu tenho pra ver se me Conhece que você falou a fã que eu gosto de fazer tudo mas não só não deixa de fazer tudo não só não deixa de fazer tudo o que eu vou falar agora e eu vou falar agora eu vou falar agora Este lugar tem outras opções também, Lamen, Miojo, mas é japonês. Tem outros estilos também. Se você quiser, eu posso recomendar. Você vem aqui. Aqui é... Come! Foi muito bom. E o preço era 30 e pouco, 36, 34 por aí. Estou cheio. Mas, claro que sim, tenho que comer uma sobramesa, né? Então, estou muito cheio. A comida era muito, muito bom. E eu recomendo muito se você tem chance para ir aqui no Liberdade. Na Liberdade. Na Liberdade. Na Liberdade. Se você gostou deste vídeo, não esquece de curtir, se inscrever e compartilhar meus vídeos. E até a próxima. Tchau, amigos!